Pessoal, então a aula hoje é sobre gravação de guitarra, uma das aulas que eu mais gosto. Tem vários cuidados que a gente tem que ter, mas qual é o primeiro cuidado? Se vocês já estudam comigo há um tempo, o que vocês acham que é primordial? Tratar bem o guitarrista, aceitar o guitarrista dentro do estúdio, recebê-lo, acolhê-lo, saber nas intimidades, nas entrelinhas, o que ele pode chegar a precisar, o que ele pode usar, nunca forçar a barra. Uma das coisas mais valiosas do mundo é comunicação. Chega um músico no seu estúdio, você tem que assuntar, bater um papo, bater um papo mesmo. E não é nada forçoso, é sempre jogar uma isca para colher alguma informação em troca. E a partir dessa informação, você ir recalculando quais são as suas manobras. Então existem manobras que eu não posso chegar de adianto e já te oferecer. Por exemplo, igual eles ofereceram para a minha guitarra, foi super carinhoso. Ele não virou e falou assim, pô, toca na minha guitarra, cara? Faz aula hoje na minha guitarra? Não, ele falou, César, tem uma guitarra aqui, se for do seu interesse, uma super guitarra, eu acho que vale a pena assistir. Sacou? É sempre assuntando e vendo qual é a posição que você pode estar para melhor tirar proveito da sessão. E principalmente o melhor resultado do músico, já que você, enquanto produtor e engenheiro, almeja sempre a melhor performance, mais do que o melhor som. Isso aqui é um fato, vocês já entenderam isso, né? Primeiro a música, depois o som. Embora seja uma classe de produção musical e engenharia de áudio, onde a gente deve estar pensando mais com a cabeça sônica, é sempre o músico, depois o som. Positivo? Mantenha-se mantra. Tem gente que rebola em torno de um monte de achismos e máximas complexas para conseguir tirar resultados grandes. Isso é na nossa vida mesmo, né? Já reparou como que tem pessoas que não conseguem se libertar? Não se libertam. Eu conheço um tanto, várias pessoas. Recentemente eu tive uma decepção exatamente porque eu não esperava ir de uma pessoa. Acontece isso da pessoa não conseguir se libertar por conta, geralmente, pai e mãe. Ou o ente querido ou as cinco pessoas mais próximas de você. Que é o que eles falam que é uma média de quem você realmente é. Como é que pode uma pessoa querer ser livre se ela ainda é atada aos pais até hoje? Você tem que exorcizar seus pais. Quando eu digo exorcizar seus pais, não é deixar de amá-los e respeitá-los, não. Mas cada um tem uma opinião, uma visão. O dia que seu pai estiver te ancorando, sua mãe estiver ancorando de você evoluir, claro que eles só vão dar palpite bons, porque são seus pais e querem o seu melhor. Mas nem sempre são os bons palpites pra você. Às vezes você tem que falar assim, pai e mãe, amo vocês, mas agora este veneno que vocês estão me apresentando, eu não quero viver. Isso aí é a sua terapia, não é a minha. Então, te vejo daqui a seis anos. Eu preciso construir as minhas coisas agora. Familiares, pelas pessoas que nos dominam e principalmente que fizeram uma construção de quem você é. E geralmente são construções saudáveis, mas tem muita construção que não é saudável. Principalmente quando a pessoa é ortodoxa a ponto de não respeitar a sua evolução, por mais distorcida que ela seja, no ponto de vista deles. A busca da felicidade tem que ser uma máxima nossa, uma constante, cara. E às vezes buscar a felicidade é exorcizar pai e mãe. Não sei porque eu entrei nessa, mas eu entrei. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Quando a gente promove distorção ao sinal, a gente vai ter muito mais harmônico, certo? Como que vocês definem distorção? Boa pergunta. O que é distorção? Não, não, não. Eu estou aqui para a gente fazer uma terapia audiófila. O áudio ajuda. Porque nessa a gente conversa de áudio, mas a gente também começa a se libertar para pensar de uma forma diferente, cara. Criar novas concepções, novos conceitos para os paradigmas que antes a gente tinha. E aguardar que é nessas conversas que a gente grava mais as coisas. Eu tenho certeza absoluta. Você sabe que um professor meu uma vez, um gênio, Yammerhead, ele tem mais de 80 anos, foi a figura mais importante no meu aprendizado musical. Ele falou assim para mim, César, tudo o que você quiser aprender, ou você se conecta com o lado emocional antes, ou você vai esquecer. Vai ser memória a curto prazo. Quem já decorou várias coisas para fazer prova, e aí não lembra de porra nenhuma no outro dia. Faz a prova e não lembra de nada. Quem nunca? Mas e aquelas coisas que você viveu tão assiduamente, que foram tão tempestivas emocionalmente, que você nunca mais esqueceu? Mesmo coisas difíceis, muito mais difíceis. Cara, eu nunca dei aula com um caderno na minha frente, uma apostila, uma keynote, uma timeline sobre os assuntos que eu vou falar. Tudo o que eu falo é porque é tão emotivo, eu me emociono tanto, tanto quando eu aprendi, quando eu repasso essa informação, que a partir disso eu tenho isso decorado nas minhas entranhas. Então eu consigo projetar a verdade, principalmente conhecimento. Se você não se estimula emocionalmente para aprender alguma coisa, você vai esquecer dela. Memória a longo prazo só é ativada quando a gente passa pelo lado do cérebro que diz respeito às emoções, e aí a gente encaminha para o hemisfério das razões. Ponto final. Você quer aprender uma coisa? Não é mais fácil quando você gosta? Na verdade, se você quer aprender a longo prazo para sempre, só se você gostar. Senão você vai esquecer. Então é melhor você se sentir motivado para daí você conseguir, de fato, absorver o conhecimento íntegro. Tudo que vocês querem muito aprender, se estimulem antes para daí vocês estudarem. Se você for estudar forçando a barra, querendo dormir, louco para tomar uma cerveja com os amigos, você não vai estudar, você não vai decorar. Aliás, você não vai decorar para sempre, você vai decorar a curto prazo. Então se estimule emocionalmente, que aí sim o conhecimento fique intrínseco. Tem uma coisa sensacional também que eu vou falar para vocês, que eu vivi, que foi uma grande experiência. Eu tinha um treinador muito competente de levantamento de peso. E nessa de levantar peso, ele era o número 3 ranqueado nos Estados Unidos. Um monstro, forte para caramba. Pegava peso para caramba. E o número 1 foi fazer um seminário na academia. E aí ele virou para mim e falou assim, você vai, você vai ver esse cara levantando peso. E eu não sou um cara que exerce o esporte de levantamento de peso. Eu fui ver o cara levantar peso e eu fiquei de cara com a quantidade de peso que aquele ser humano carregava. Impressionante. E eu fui ver uma outra coisa muito maior. Que enquanto os marombeiros estavam lá assistindo o cara carregar muito peso, eles se motivaram e falaram assim, puxa, é possível. Criou-se uma referência. Uma vez criada a referência, no outro dia na academia, foi um fato que todos estavam levantando 5 a 10 quilos a mais do que normalmente levantavam. Aí você fala assim, como que a pessoa acorda no outro dia 10 quilos mais forte? Não acorda. É o poder da referência. Foi dada uma referência. Essa referência mexeu emocionalmente. Este movimento emocional faz com que a gente espalhe hormônios diferentes, com que a gente queira criar novas superações, que a gente supere de forma diferente. Então, enxergar as referências, de certa forma, neste caso, foi se automotivar, trabalhar com o lado emocional. Pra daí a gente conseguir racionalizar e mesmo em parte física, concretizar as nossas ambições. Isso diz muito, concordam? Quem já foi num show foda, aí chegou no outro dia, você parece que tá tocando melhor. Se você se automotiva, porque tem aqueles que falam assim, pô, nunca vou tocar igual esse cara. Pô, você tá louco, bicho. E o seu brilho? Eu quero engolir ele dez vezes. Você não exerce autoestima nessa hora? Você vai ser subjugado pelo seu poder de hipervalorizar as pessoas. Que você hipervalorize as pessoas, mas acima de você só Deus, cara. Você vai ser você. Você sendo você, você tem o melhor atalho pra ser o seu melhor. Acreditar na gente, mas é importante a gente não subjugar a autoestima em prol de um exercício de hipervalorização. Pô, essa é uma teapa, eu falei. Irvãos do coração? É isso, falando um tanto de coisa foda. Agora vamos tocar a guitarra. Ah, distorção! Entre isso que a gente fala... Então como que eu defino distorção? Distorção é um sinal hipervalorizado aonde a gente, transcendendo um nível, um threshold, um onset of distortion, a gente começa a incorporar novos harmônicos, trazendo uma nova situação timbrística para o elemento. Complexo. Então vamos a mais simples. Distorção é o sinal que, a partir de volume, recebeu novos harmônicos, influenciando na textura final. Quer outra definição? Mais simples? Distorção é a... Distorção é um sinal aonde novos harmônicos foram incorporados, resultando numa série complexa, ao invés de uma série mais singela. Mais simples ainda? Distorção são novos harmônicos para um sinal outrora flat. Distorção é quando a gente excede em volume, incorporando novos harmônicos ao sinal. Essa foi a melhor. Essa foi a melhor. Aqui aquela viagem que a galera fala... Hã? Essa foi boa. Posso desenhar assim, só pra... Pode. De curiosidade. Me ajuda aqui, Nathan. Porque o transistor tem essa curva aqui, ó. Certo, Nathan? Sim. Paga a câmera ali. A curva de amplificação dele. Professor Maiser. Nessa área aqui, é a área de... Então calma aí, Maiser. Vamos lá. Se eu cortar esse vídeo, você usar. Professor Maiser vai explicar sobre saturação em sistemas transistorizados. Manda brasa. Aqui a gente tem a curva de amplificação do transistor. Nessa área aqui, ó. A partir dessa área, é a área de corte. Ou seja, ele não está atuando. É como se ele fosse uma chave fechada. Suite fechada. Nessa área aqui, é a área de saturação. Ou seja, ele está no máximo dele. Nessa área aqui, ó. É a área linear do transistor. Nessa área aqui, olha só. Se você pega e desenha a senoide aqui, vou tentar aqui. Quando você transpõe ela pra cá, ela faz isso, ó. Então ela foi amplificada. A área linear dele. Essa área é útil dele. Ele está abaixo disso, ele está em corte. Não está amplificando. Ele está desligado. Passou disso, ele começa a ceifar a senoide. Então você tem a distorção por transistor. Não a desaturação de harmônicos. Está certo? Perfeito. Perfeita colocação. Salva de palmas. Esse é o palestrante da AES Brasil. Muito foda. Ah, é? Ué, então tá. Os pedais. Então esse é um, você vê que é uma distorção bem cremosa. E aí, você vê que é uma distorção bem cremosa. Não vai concorriendo. Um, você vê que é uma distorção bem... E aí, você vê que é uma distorção bem... Amém. Amém.